Complexo do Autódromo Velocitar recebeu mais uma etapa do Mitsubishi Cup, o maior rally monomarca do Brasil. Confira! Música... Durante o último sábado, o Autódromo Velocitar recebeu a segunda etapa da 22ª temporada da Mitsubishi Cup, Rally Cross Country de velocidade, promovido pela marca dos 3 diamantes. Com o excelente número de 38 veículos disputando a competição em 6 categorias, pilotos e navegadores, encararam o desafiador percurso de mais de 25 quilômetros por dentro de fazenda nos arredores do autódromo, desenhado especialmente para a competição. A etapa contou com a participação do pentacampeão de Stock Car Cacá Bueno, que voltou a ter contato com o Rally de velocidade depois de 12 anos. Cacá competiu ao lado do navegador, do Sanches, considerado um dos grandes nomes do Rally no Brasil. O piloto da Stock Car, depois da prova, comentou que ali era um ambiente novo, muito diferente do que está acostumado nas pistas de asfalto, pelo Brasil e no mundo. Cacá Bueno destacou que numa prova de Rally, tudo é diferente, como a maneira de frear de percorrer uma curva, pois é tudo completamente novo, porém divertido, segundo ele. As disputas no circuito preparado pela Mitsubishi foram bem acirradas e depois de muitas voltas, os resultados foram os seguintes. Na categoria Outlander Sport R, em primeiro lugar, Andrei Hiltz e João Vitor Alves Ribeiro. Em segundo, Felipe Miranda e José Miranda. Em terceiro, Eric Silveira e Léo Magalhães. Categoria Outlander Sport R Pro, em primeiro, Ricardo Feltri e Ivo Maier. Em segundo, Eder Benito e Fernando Abbi. Em terceiro, Andrei Hiltz e João Vitor Alves Ribeiro. Já na categoria L200 Triton ER, em primeiro lugar, Fabrício Zanella Duarte e Elaine Ribeiro. Em segundo, Valdir de Laceda e o Edner Moreira. Em terceiro, Helena Soares e Kaique Bentivoglio. Na categoria L200 Triton ER Pro, em primeiro, Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva. Em segundo, Peterson de Oliveira e Marco Pasten. Em terceiro, Fabrício Zanella Duarte e Elaine Ribeiro. Na categoria L200 Triton ER Sport R, em primeiro lugar, Juliano Diener e Gunnar Dames. Em segundo, Bruno Van Inck e Edu Costa. Em terceiro, Edu Piano e Manuel Dimitri Ruivo. Em categoria L200 Triton ER Sport RS, em primeiro, Elso Bardelli Jr. e Luiz Felipe Ekel. Em segundo, Wagner Honkon e Joseane Koderic. Em terceiro, Alessandro Tozoni e Lourival Rondin. O próximo encontro da Mitsubishi Cup acontecerá em uma rodada dupla que será promovida, também no Velocitar, no fim de semana dos dias 31 de julho e 1 de agosto. Em terceiro, Edson de Oliveira e Marco Pasten. Em terceiro, Edson de Oliveira e Marco Pasten.